Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de arco do canal onde estamos aqui eu e meu personagem voltando aí as atividades aonde estamos aqui com alguns dinos level alto sim, resolvi estar trazendo uma atualização, não seria um sistema de estar gravando vídeo para trazer para vocês uma repetição mas sim uma atualização em 2020 onde este código de admin você vai conseguir fazer fácil fácil e ainda com menos dígito você não vai digitar tanto assim no seu sistema para estar fazendo com que apareça dinos level 9 milhões e assim etc bom, sem mais delongas vamos lá primeiramente para aparecer aqui a barra de dígito tem muita gente que não sabe ainda você vai apertar o menu de pausa e vai apertar x, y, rb e lb tudo junto aí vai aparecer essa barra de digitar quando você fizer essa barra de digitar, deixa eu colocar aqui 567, você vai fazer todo esse passo vamos supor que você está num servidor de ADM, por exemplo, você alugou um servidor na Nitrado e você acabou sendo ADM aí você vai colocar assim, ó, admin, tá, admin, cheat, espaço, gm, sumon, espaço, abre aspas, o nome do dino que no caso eu vou colocar aqui, ó, vamos ver aqui se eu acho ele aqui ah, mano, ó, gm, ó, vamos ver se é isso mesmo, né mano, gigante underline, character, underline, bp, underline, c, fecha aspas, e o level que você quer do dino beleza? apertou aqui, ele vai aparecer, vai ser já domado pra você e ele vai vir com um level de como se ele tivesse subido, por exemplo, eu coloquei 567 quando você derruba um level 567, ele vai subir alguns levels depois de domado isso daqui seria uma eficácia de 100% na doma, então basicamente ele subiria aí pra 800 e pouco, tá então, o que que você teria que fazer depois? você vai ter que pegar e fazer o seguinte vocês vão ter que domar, eles, domar não, desculpa, fazer o código e colocar uma sela neles, entendeu? você vai ter que colocar uma sela, porque ele não vai vir no sistema de force teme, tá? isso aqui é pra você colocar qualquer dino aqui, beleza? vamos supor que eu quero aqui, deixa eu ver aqui e agora, cara, eu tenho que ver aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui eu tô com a lista aberta, eu vou deixar o link na descrição pra vocês, tá? mas eu não sei se eu vou ter ele aqui, porque assim, eu tô procurando por lugares, né? tipo assim, ah, tem uns que a gente tem aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui porque eu tô fazendo no improviso aqui, né? vamos fazer no improviso vamos ver o que que nós achamos aqui e você consegue também todos os tipos de dino ah, metralha, eu vou conseguir o Dodorex não você vai conseguir fazer ele só no evento por exemplo, tem um evento lá de de... por exemplo como que eu posso dizer pra vocês o... o evento de Halloween você vai conseguir respawnar ele, tá? tem um evento disso, você vai conseguir assim por diante, você vai conseguir nos eventos, tá? deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou achar ele aqui no mapa aqui ahn... deixa eu ver aqui a aberração ah, mano, tá? eu vou deixar o link na descrição, fica mais fácil pra vocês procurarem mas é só você substituir o nome do dino, tá? vocês não precisam tá fazendo nenhum sistema diferente só substituir o nome do dino não vai ser difícil de tá fazendo isso daí, tá? vai ser bem bacana por exemplo, eu quero colocar aqui um piteiro, Rex, tá? vou colocar aqui o Rex, só pra vocês verem só substituir o nome do dino colocou o nome do dino apertou ele vai vir, beleza? então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de deixar o like, favorito se inscrever no canal do Team Metralha tamo junto, é nóis valeu Metal Game com mais um vídeo pra vocês e mano vamos aí acompanhar o canal do Team Metralha que eu vou trazer todas as atualizações do sistema aí de Doma, viu? de Doma não, de códigos, né? o pessoal tava pedindo bastante então eu vou trazer pra vocês em breve tamo junto, é nóis valeu Metal Game com mais um vídeo pra vocês tchau tchau tchau